Finalmente a nova atualização de Dying Light 2 ganha data E sim, dessa vez iremos receber todos os conteúdos Ou uma boa parcela desses conteúdos Que estavam presentes naquela postagem E claro, esse é o update da comunidade Além de recebermos uma nova data Finalmente recebemos um pouco mais de detalhes Vindo do próprio diretor da franquia E é claro, ele explica um pouco sobre os novos conteúdos Que irão chegar em Dying Light 2 Bom, a parte mais importante desse comunicado É a data de lançamento dessa nova leva de conteúdos Dessa nova atualização Mas, como eu disse, além de termos a data Temos alguns detalhes Mas, infelizmente, não mostra exatamente Quais conteúdos serão adicionados nesse novo update Nessa nova atualização Mas é claro, temos a data E a data que irá chegar esses conteúdos Ou pelo menos boa parte deles É no dia 2 de novembro Sim, nessa quinta-feira que é feriado E é claro, né? Quando tiver chegado Eu vou trazer pra vocês um vídeo mais completo Destacando os conteúdos e as novidades Mas não é apenas a data, como eu disse Temos também uma postagem Um recado, né? Do diretor da franquia Dying Light Que é um recado que não vale nem a pena ser lido Mas, tivemos aqui destaques com relação a algumas funcionalidades Modificações e ajustes A primeira a ser destacada É óbvio, né? A mudança nas armas e no sistema de craft Basicamente, aí, dando destaque A opção de você desmanchar as modificações que você fez na arma Mas é claro aí Que ao desmanchar as modificações Remove de 50, talvez até mais, pontos de durabilidade Então, agora vai ser possível desmanchar as modificações que você fez Caso você não goste E é óbvio, né? Temos muitas outras modificações e melhorias Bom, uma modificação que realmente divide opiniões É a possibilidade de reparar armas nos mestres artesãos Não dá pra ter certeza se isso vai tornar o amuleto de Korek inútil Mas, como eu disse Está apenas citando aqui que agora os mestres artesãos Podem reparar as armas E que foi uma própria escolha da comunidade Então, não sabemos ainda se o amuleto de Korek será impactado, né? Se ele vai ser inútil ou não E é óbvio, temos muito mais coisas Como, por exemplo A Teclant dedicou um tempo extra E deu uma melhorada nos filtros Algumas modificações E, é claro, né? Fez também um ajuste no famoso Ray Tracing E algumas outras opções de qualidade gráfica Entre efeitos de iluminação e brilho E, é claro, né? Que vai estar disponível nos consoles da nova geração e no PC Algo que merece a nossa atenção É o fato da Teclant anunciar Que os filtros da E3 O famoso filtro arenoso Ou, em inglês, Grit Esse, juntamente com outros filtros Receberam uma atenção extra por parte da Teclant E, claro, eles serão adicionados também na nova atualização E detalhe que a Teclant disse Que entendeu o feedback da comunidade E que esses filtros não traziam a imersão E, até mesmo, não representavam os conteúdos que deveriam representar Ou seja, no caso, no filtro Haram Sunset Que é o pôr do sol de Haram Não trazia o feedback E, até mesmo, o sentimento O feeling E a imersão Que dava em Dying Light 1 E o efeito arenoso Que é o efeito da E3 O filtro da E3 Simplesmente não trazia E não se parecia absolutamente nada Com o conteúdo da E3 Com aquela qualidade de imagem Então, a Teclant anunciou Que esse conteúdo foi repaginado Atualizado E vai ser entregue No dia 2 de novembro Junto com a nova atualização É claro que a qualidade E se a Teclant realmente fez O trabalho bem feito dessa vez A gente só vai saber No dia 2 Foi dada mais ênfase Nas modificações que eles fizeram Ou seja, mostrando ali Como o game está mais bonito E, é claro, as modificações Nos filtros também Mas, o principal aqui Além da data de lançamento Que é no dia 2 Foi as finalizações E mostra um pouco De como elas vão funcionar As finalizações Ou as execuções São basicamente Sete modalidades diferentes Ou seja, sete eliminações diferentes E o mais interessante É que para eliminar Ou seja, para fazer a finalização A gente precisa diminuir um pouco A vida do inimigo Ou seja, você precisa dar bastante dano Para liberar a eliminação A finalização E é óbvio, né? Como foi dito Teremos sete tipos diferentes De eliminação De finalização E vai depender da arma Que você está na sua mão E o óbvio aqui É que eles planejam Adicionar bem mais Então, basicamente Eles estão fazendo tudo certinho A animação certinha Através da captura de movimento Como vocês estão vendo aí na tela Mas, já é bem animador Já é bem interessante Saber as finalizações novas E temos sete delas E uma coisa bem importante também É o ajuste Algumas modificações No equilíbrio No sistema de progressão Basicamente aí Nos pontos lendários Como vocês sabem Muitas pessoas Têm dificuldade Para upar o nível lenda Ou até mesmo Alguns Acrescentam Que não vale muito a pena Pois não traz Muita dificuldade No sistema atual do game Ou seja O paro nível lenda Vai te tornar Simplesmente Imbatível E agora com a chegada De um novo modo de dificuldade E esse modo Basicamente é um modo nightmare Até que além de Dê um upgrade E um pouco de ajuste No sistema de progressão Então vai ser um pouco Mais equilibrado O progresso No nível lenda E também A sua força Ou seja Basicamente aí O game vai ser mais justo E vai ser bem mais fácil Adquirir alguns pontos De lenda Mas não vai ser Tão fácil assim Haverá um certo ajuste No ganho da XP Mas você pode ganhar Em atividades No dia a dia As atividades Do mundo aberto Nas missões Do jogo Nos desafios de parkour E desafios de combate Todos esses eventos Que eu citei Agora irão ganhar Uma pequena porcentagem De pontos De nível lenda Então basicamente aí O jogo inteiro Vai te ajudar A upar O nível lenda Mas como eu disse Isso vai ser equilibrado Não vai tornar A progressão mais fácil É claro que Os buffs Do nível lenda Dos pontos de lenda Os buffs Que a árvore de habilidades Oferecia Foram alterados também Para haver mais equilíbrio E é claro que Não houve muitos detalhes Eu estou passando Para vocês O que a Techland lançou E a própria Techland Diz que não vai dar Muito spoiler Porque quer surpreender A comunidade Então Como eu disse Teremos com toda certeza Mudanças nos mestres artesãos As novas finalizações E é claro né Teremos também Ajustes no nível lenda E podemos contar aí Quem sabe Com a nova dificuldade Mas como eu disse No dia 2 Esse conteúdo vai estrear E eu vou fazer um vídeo Completo sobre ele Eu só queria manter vocês Informados De que Dia 2 As coisas vão começar a mudar E talvez Dia 2 Seja o início E até mesmo A data do renascimento De Dying Light 2 O de sempre Vocês já sabem Eu vou ficar de olho E assim que eu tiver mais novidades Eu trago para vocês Mas até lá Tenham todos uma boa noite E boa sorte Tchau E aí Tchau Tchau